No Balanço Geral, nesta terça-feira, criminosos usam a tecnologia para fazer o limpa, fizeram o limpa numa conta bancária. E a Camila vai trazer pra gente as informações de mais um caso em que armas como revólveres e pistolas foram trocados pela internet. Camila, bom dia pra você. Oi, Eloares, bom dia pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Nessa operação, três pessoas foram presas, duas em São Paulo e uma no Rio de Janeiro, por aplicarem um golpe aí que gerou um prejuízo de 40 mil reais pra uma vítima aqui de Goiânia. E é um golpe que a gente já falou bastante, muitas pessoas já conhecem esse golpe. Aquele golpe em que a pessoa manda um link ali, a pessoa baixa um aplicativo no telefone e acaba deixando o celular totalmente vulnerável para os criminosos que depois fazem a festa, entram nos aplicativos do banco e rapam a conta. Tô aqui com a delegada Marcela Orsá, que está à frente dessas investigações, vai falar um pouco mais pra gente sobre essas investigações. Esses três homens foram presos e eles estavam aplicando o golpe. A vítima que vocês identificaram até agora é aqui de Goiânia, mas há possibilidade de mais vítimas também? Doutora, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Eloares. Foram dois homens e uma mulher presos, na verdade, dois homens em São Paulo e uma mulher no Rio de Janeiro. Sempre há possibilidade de vítimas no país inteiro, porque a gente sabe que esses golpes, eles contam aí com associações ou organizações criminosas a nível nacional, que trabalham em vários estados da federação, tendo cada camada de trabalho também não só em um estado. Tanto que nesse caso, os beneficiários, os computadores estavam no Rio de Janeiro e em São Paulo e a vítima aqui em Goiás. Normalmente trabalham com mensagens em massa, SMS em massa ou até ligações, ligações em massa. Ligando, dizendo que foi feita uma compra, que essa compra é fraudulenta e a pessoa ali, nesse momento, ela entra no golpe. Foi, inclusive, esse o caso dessa vítima. Ela recebeu uma ligação informando que ela tinha feito uma compra, se ela reconhecia. Às vezes, ali no desespero, ela acaba falando, não, não sou eu. E aí ela acaba recebendo instruções desses criminosos. Isso. A engenharia social, ela começa no momento que você recebe o SMS, dizendo que foi feita uma compra suspeita na sua conta, ou uma compra, ou então uma transferência, ou então a ligação. Ou, às vezes, os dois juntos. Às vezes, SMS e a ligação. A pessoa já vulnerável, já pensando que caiu no golpe, o que ela pensa? Ela não entra no aplicativo do banco para checar se isso realmente aconteceu na conta dela. Ela conversa com a falsa central e é orientada a instalar um aplicativo. Esse aplicativo, ele dá acesso ao criminoso. E o criminoso, com esse acesso, ele consegue tanto orientar a vítima a fazer aqueles primeiros passos ali para adentrar no aplicativo, como depois fazer todas as transferências que geram aí prejuízos gigantescos e, no caso de hoje, foi um prejuízo de 40 mil reais. Agora, o prejuízo em que ele pode fazer pagamento de contas, pagamento de boletos, inclusive empréstimos também, né, doutora? Ou seja, a vítima fica totalmente vulnerável ali, podendo perder, sofrer vários prejuízos. Sim, a partir do momento que o criminoso tem o acesso do seu aparelho, o acesso do seu aplicativo bancário, ele pode realizar todas as transações ali dentro. Cabendo, então, até mesmo ao banco, identificar essas transações atípicas, muitas transações, porque eles fazem muitas transações no mesmo dia. Agora, delegada, como é que fica essa vítima? Ela vai receber esse dinheiro de volta? Ah, pela sua expertise aqui também na delegacia, o banco, ele devolve esse dinheiro? É muito difícil? É só depois das investigações? Bom, as investigações, elas seguem no sentido do caminho do dinheiro, então não há como se falar, se garantir que o dinheiro será recuperado via polícia ou não. Claro que a polícia civil trabalha no sentido de identificar as cabeças dessa associação criminosa, que é onde fica o dinheiro que é recebido, mas também a vítima, normalmente, ela entra com a ação contra o banco, para que esses valores sejam ressarcidos, normalmente, pelo fato ali da transação atípica. Agora, delegada, quais são as dicas, aquelas velhas dicas que a gente, inclusive, está acostumado a dar aqui bastante, para as pessoas não caírem nesse tipo de golpe? Ao receberem ali o link por SMS, falando que você fez uma compra atípica, nunca baixar nenhum aplicativo, inclusive, né, Aloares, é uma recomendação dos próprios bancos, o banco não envia mensagem pedindo para você baixar aplicativo, né? Isso já é uma dica, né, delegada? Sim, todos os bancos já trabalham com uma informação em massa, que o banco não envia SMS com o link, o banco não pede instalação de aplicativo, mas recebeu a mensagem, não quer desconsiderar a mensagem? Entre no seu aplicativo, seja de cartão de crédito, seja no aplicativo bancário, e cheque se houve essa compra mesmo, se houve essa transferência, não acredite no SMS ou na ligação, porque a ligação, ela pode fazer com que você também seja enganado, porque eles ligam de números parecidos com o do banco, às vezes com números até que enganam a pessoa, número do próprio banco, e você cair no golpe, acreditar que está falando com um atendente bancário. Então, a nossa dica principal é, recebeu esse tipo de SMS? Trabalhe ali no seu aplicativo real do banco, no seu aplicativo baixado na loja das aplicações, seja qual sistema que você usa de telefone, não baixe aplicativos fora da loja, somente aplicativos oficiais do banco, e só cheque as suas contas pelos aplicativos oficiais. Esses três criminosos vão responder por quais crimes? Bom, eles respondem tanto por furto eletrônico, quanto por associação criminosa e a pena de 11 anos. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, doutora Marcella Orsay, ou Loares. Camila, é aquela história, gente, desconfia de tudo, até de uma mensagem de alguém que está falando que é seu irmão, seu pai, sua mãe, desconfia de tudo, de tudo. Recebeu mensagem, recebeu mensagem aí no celular, né, já faz o seguinte, recebeu, liga no banco, né, Camila? Uma das melhores formas, ou entra no aplicativo, ou entra no banco e já considerar, já sempre ficar com o pé atrás, porque, na verdade, os bandidos estão aí para atazanar a vida de todo mundo. Agora, Camila, tem uma mudança na lei, tem uma ocorrência ou a investigação, é feita na cidade da vítima, né? E, normalmente, os bandidos estão em outros estados, né? O Loares estava perguntando que houve uma mudança na lei, que agora a investigação, ela fica na cidade da vítima, né? Isso, inclusive, teve algum ganho, inclusive, até para a vítima, para facilitar, inclusive, o trabalho da polícia também? Em 2021, nós tivemos essa mudança de atribuição, porque antes era o local de onde o dinheiro foi depositado, o local de onde o beneficiário recebeu os valores, agora passou para o local da vítima. Nós temos prós e contras com relação a isso. A vítima fica próxima da polícia, então a vítima consegue ir na delegacia que vai investigar o caso, como foi esse fato, mas nós também temos a... não é, não chega a ser uma dificuldade, mas é já uma coisa que as polícias estão trabalhando em conjunto e já estão, já temos muito sucesso com isso, a operação de hoje é um exemplo. Nós estamos trabalhando com todas as polícias civis do Brasil, porque a partir do momento que é o local de residência da vítima, nós passamos a trabalhar com criminosos longe de nós. Então, os criminosos estão em outros estados. Então, nós temos que contar com o apoio hoje, foi um apoio brilhante da Polícia Civil de São Paulo e da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que nos ajudaram a realizar essas prisões fora do Estado. Delegado, o Lórias também falou uma coisa importante, ligar para os números oficiais. A senhora até estava falando para mim que, atrás do cartão, né, todo mundo inclusive pode verificar isso agora, pegar ali o cartãozinho, atrás do cartão tem o número oficial do banco. Sim, atrás do cartão tem o número oficial, não clique nem em números para ligação. Atrás do cartão você vai ter o número, pegue um telefone, ligue naquele número, não confiou, não tem confiança, vá até o seu banco, se não for um banco digital, mas sendo um banco digital, entre em contato pelos canais oficiais, sejam e-mails oficiais, o próprio chat dentro do aplicativo. Perdeu acesso ao aplicativo, ligue nos números oficiais. Muito obrigada novamente pelos seus esclarecimentos aqui com a gente, o Lórias. Obrigado, obrigado, Cabila, parabéns à polícia, agora a gente tem que ficar esperto, né? Ah, Lórias, você ganhou um carro, ganhou? Ah, obrigado, 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 né? Não comprei cartela, não joguei nada. Ah, você ganhou o prêmio, mas que prêmio? Eu não fiz inscrição em nada, como é que eu ganhei um prêmio? Então, ninguém vai dar almoço de graça para ninguém. Então, quando chegar alguma história, assim, ah, estão comprando uma compra no hipermercado tal, não sei o nome, você confirma, gente, esquece, isso aí é a isca, chama phishing, é a pescaria que o bandido faz, ele vai jogar a isca para a vítima, mordeu o anzol, né?